Serra do Azeite, são meio dia 19, hoje dia 30 de junho de 2015, provavelmente um acidente ali, tô vendo aí pela movimentação de pessoas ali, os cones, ou quebrou o caminhão, ou tombou, e o pessoal já tá saquinha da carga, pode ver, vamos ver o que que acontece aí, vou fechar a fila aqui, vai ficar uma fila só, senão a galera fica se enfiando no meio aí, daí vai atrapalhando mais ainda, transcorrer aí, provavelmente alguém bateu no traseiro do outro aí, ou deu um hélice subindo, uma boa coisa, hein, tudo isso aí, senhora do Azeite, Estado de São Paulo, Rodovia Respiry, Kurtberg, 116, hum, midi 20, o cara deve ter caído no lado do barranco, dormiu, de certo subindo, caindo no lado do barranco, ou batendo na traseira de alguém, provavelmente, o povo tá indo lá, buscar a carga, não tem nada que eu te bogue, porque tem, inclusive, tem amigos meus que moram aqui, sabe, mas, ou até uma galerinha aqui, só vive de caminhão tombado aqui, rapaz, tá doido, eu tomo um caminhão, cara, parece que eu tô expirando ali na, na virada do mato, aí, deve ter tomado ali do lado, aqui, pro, isso aqui é pro aí, marinheiro, granilheiro, tem polícia lá, e aí, rapaz, que é confuso, coisa feia, deixa eu pegar na mão aqui, pra mostrar melhor pra vocês, pegou fogo mesmo em papel, olha só, tá brincando, vai tentando salvar as coelhas dele lá dentro, mas não tem não, isso aí é, provavelmente é papelão que, tinha corrente, alguma coisa no meio, ficou esfregando, e aconteceu pegando fogo, queimou tudo o caminhão, tá doido, mas acho que não aconteceu nada pro motorista, porque ele tava fuçando lá com, um pedacinho de pau, pra tentar tirar as coisas dele, bem complicado, serra do azeite subindo, medir 24, hoje dia 30 de 6 de 2015, BR-16, rodovia BR-24, carro de jati, sentido sul, meu pegou fogo, carregado papelão ali, porque é só ir, só o caminhão que sabe, valeu galera, registrado, de hora de bordo, um caminhoneiro, quer via celular, e vai lá,